Novidade no Splash Entrevista hoje, por que eu não vou entrevistar uma pessoa, eu vou entrevistar duas, ou é quase uma, porque a ligação é tão forte, então eu tenho o prazer de ter aqui no Splash Entrevista hoje, Preta, Gil e Fran, tudo bem? Eba, Zeca! Que maravilha! Salve, salve! Coisa boa, celebrando tempos novos, quem sabe, e sobretudo celebrando música, que parceria maravilhosa, não exatamente inesperada, né? Não! Não, não é inesperada, era mais que esperada, a gente só esperou a hora certa. Foi, verdade, eu tinha essa coisa de ver, né, você ver um filho desabrochar, você ver um filho virar um artista como Fran, é muito doido, assim, é muito emocionante, mas eu não me sentia, assim, à vontade para chegar para ele e falar ah, vamos gravar uma música, acho que ele ainda estava num processo, sabe? Aí acho que ele chegou, assim, num estágio que eu falei acho que ele não vai me rejeitar. Ah, na verdade é ele que tinha que aceitar o rejeitar, muito bom. Agora, ao mesmo tempo, Preta, é quase que natural, talvez se fosse uma surpresa, se o Francisco não abraçasse a música, ou não, deixa eu falar com o Fran primeiro, você por acaso, em algum momento da sua vida falou assim, meu Deus, se eu não tocar alguma coisa, se eu não compuser nada, eu estou lascado, porque olha a família que eu nasci. Cara, eu tinha um pouco desse sentimento, sim, eu não me sentia no patamar da galera, né, porque eu acompanhei esse processo da minha mãe, né, de se descobrir na música, de se descobrir na vida, né, então isso foi uma referência para mim, então eu passei por um processo, de certa forma até parecido, mas ele foi bem mais rápido, eu trabalhei ali com cinema, foi um aninho ali que eu trabalhei, e aí a música já me puxou com força total, e foi um processo dentro da música, eu comecei ficando guitarra, numa banda, depois que eu comecei a compor mais, e aí foi andando. E aí é verdade o que o Fran falou, né, Preta, o teu processo com música foi um pouco mais lento, não sei se relutante, mas demorou mais para engrenar, por quê? Ah, acho que mil motivos, mas, assim, o primeiro de todos, eu acho que teve ali, quando eu tinha 15 anos, eu perdi meu irmão Pedro, né, no acidente de automóvel. Lembramos. E ali eu estava muito encaminhada, já, né, eu já estudava teatro, estudava canto, já estava muito encaminhada para a minha, para o meu dom, para a minha arte, né, só o de Maria ali atrás, ó, fulano. Mas aqui, quando o Pedro morreu, eu fiquei muito confusa, muito, né, é terrível você perder um irmão na adolescência, aí junta com a coisa da adolescência. Aí eu conheci o Otávio, o pai do Fran, e fui morar com ele em São Paulo, aí dei uma desvirtuada, assim, meio que saí do meu eixo. E aí acabei trabalhando com publicidade, montei a dueta com a Monique, com o Cazé, e foram anos ali, até 28 anos, quando eu comecei a fazer terapia, que eu resolvi ter coragem de assumir o meu dom, assumir a minha essência, né. Então, foi difícil, porque eu acho que muito também essa coisa de você ficar atento, aquele olhar atento para o filho, de você ir percebendo que o filho talvez esteja entrando em algumas frias, assim, eu não tinha muito isso, porque minha família, minha família que eu digo, meu pai, minha mãe, assim, mais hippies, menos, menos, é isso, assim, cada um escolhe o que quer, cada um faz o que quer, e foi deixando. Zero cobrança, nunca teve cobrança. Zero cobrança, zero cobrança, exatamente. Então, também não tive esse... Ninguém para dizer, garota, será que você está fazendo bobagem? Volta aqui, não vai... Não, eu quero ir morar em São Paulo, vou trabalhar em uma agência de publicidade. Ah, vai! Ah, eu vou ser uma produtora, não sei o que. Ah, vai! Ah, vai, não sei o que. Eu, com o Fran, apesar de deixar ele muito mesmo à vontade, primeiro ele olhou a minha história como exemplo, né, para não conhecer o mesmo erro que a mãe. que só foi começar a cantar aos 28. E eu ficava atenta, assim, quando eu fui vendo ele desabrochar, eu fui dando estímulos para que ele se encontrasse cada vez mais. Mas acho que o maior estímulo de todos, sem dúvida, é a liberdade. Mas é uma liberdade com colo, com amparo, sabe? Eu já tive uma liberdade muito... Ah, vai lá, faz o que você quiser. É, bom, as gerações aprendem, né? Ainda bem, né? Exatamente. Nem por isso o Fran deixava de ter suas dúvidas. Fran, quando você falou, olha, é uma... Será que eu estou fazendo de jeitinho? Eu vou ter que mostrar para eles? É essa carga que é complicada. E aí você tem não só sua mãe, como você tem seu avô. Essa música que a gente está falando, o meu xodó. Inclusive, só de usar a palavra xodó já tem um certo peso aí, né? Vamos combinar. Tinha... Eu sempre fico imaginando... Ai, meu Deus, o que será que o Gil vai achar? Não é possível. Não é possível que você não tenha tido essa preocupação. Assim como a dona Preta teve também uma vez na vida. A gente sempre tem, mas isso aí é... Já existe uma estrada, né? Alguns aprendizados aí com essa coisa de ter minha mãe, de ter meu avô. E ele sempre foi muito honesto, assim. Quando a gente começou, por exemplo, lá atrás, eu tinha uma banda que eu era guitarrista e tal, ele dava real. Falava... Você ainda vai encontrar a sua turma, não sei o que. É a mesma coisa que ele falou para a minha mãe. Ele falava assim para a gente de uma forma singela. E aí, com o desabrochado som, ele foi começando a, de fato, admirar mesmo, assim, os últimos trabalhos todos, o meu disco. Eu lembro que quando eu terminei, assim, as bases do disco, o disco já estava quase tomando uma forma, eu fui mostrar para ele o disco no intuito de tomar uma benção mesmo, né? Do trabalho. E aí foi ali, ouvindo com ele, ele se emocionou com o disco, e aí daí eu convidei ele para participar do disco comigo. E a partir daquele dia, assim, eu perdi muito, eu me distanciei desse sentimento de aprovação dele. E muito mais uma coisa de entender que... E o apoio, assim, a esse incentivo da nossa individualidade, da nossa própria potência, assim, é o que mais vale. Agora, sabe o que é incrível? De fato, e aí escolher justamente o Chodó, não estou nem brincando, agora não estou brincando mais. É um certo atrevimento, filho. É, não, é porque é uma das músicas do meu... Assim, é uma música do Dominguinhos, que meu pai imortalizou. Ela tem exatamente a verdade. Ela foi lançada em 1974, no ano que eu nasci. Ah, eu só sabia. É, é. É, é. É louco. E ela tem 47 anos, é um sucesso, assim, absurdo, absoluto, até hoje, né? Até hoje. Quem não canta fora do São João, enfim, Chodó... Ah, eu e você. A gente é, está no meu repertório. Fui dar aula na rua, essa música. É verdade. Está no meu repertório, está no repertório dos Gilson. E aí, quando veio... Eu acho, até agora, começando com o Zeca, que foi essa, um pouco, a implicância que eu tive com a música no primeiro momento. Porque quando o Fram me mandou a... Quando ele fez a música pra mim, ele, o Pablo e o Ruxel e o Serginho, lá, quase um ano atrás, eu ficava muito batendo nessa tecla. Mas, no primeiro momento, você gostou. Foi no segundo momento que você ficou relutando. É, eu acho que foi quando eu... Quantos momentos tiveram? Nossa, meu Deus do céu. Foram alguns momentos. Quantos momentos? É, eu ficava mais Chodó. Chodó é uma coisa de namorado. Chodó é o Chodó. Acho que era isso. Eu remetia o Chodó do Dominguinhos e falei, você é meu filho, você é meu filho. E aí, eu tive que esperar um ano pra ressignificar o Chodó. E agora, dois meses atrás, exatos dois meses atrás, é que a gente retomou a música e foi uma coisa rápida. Eu escutei a música de novo, eu estava no meio de um luto muito profundo. Tinha perdido a minha avó, perdido o Paulo. E aí, eu escutei a música e bateu num lugar completamente diferente. Falei, eu quero esse Chodó, eu quero o meu Chodó. Vamos gravar, vamos gravar. E rolou. E aí, ainda vem o próprio Gil pra dar quase que uma senha ali, né? O que é o Chodó? Aquilo é muito lindo. Essa ideia é muito iluminada. Essa ideia veio de quem? O Fran. Muito boa. Até porque eu já tô... Eu sou tão mais cascuda com o meu pai, assim, de... De isso, de não querer incomodar, de não querer, sabe? É um outro lugar, assim, que eu... São relações completamente diferentes de filha e neto, né? Neto já tem mais cara de pau, já tem uma ligação completamente diferente com o avô. Falou, ah, vamos já... Mas acabou sobrando pra mim a tarefa de pedir o áudio. É, foi fofo. Mas foi um incentivo do Fran, se o Fran não... Mas eu duvido que Gilberto Júlio tenha relutado em aceitar essa ideia. Até parece. Não, você tem que ver. O áudio ele mandou, era meia-noite, assim. Tava com uma voz de que já tava deitado assistindo uma série na TV, sabe? E muito carinhoso e muito gostoso. E é isso. Só dói a beiju com manteiga, aquilo que ele fala, né? É uma delícia. Agora, o que é incrível, e sobretudo quando a gente... Eu já tenho idade pra ver três gerações acontecerem, que maravilha. É que todos esses... Você usou a palavra desabrochar, vou usar a mesma palavra. Essas carreiras que foram aparecendo em momentos muito diferentes, com dificuldades diferentes. Se Gil tinha uma questão política naquela época, fazia uma coisa e teve que superar. Você, preta, numa rápida análise, você surge numa época em que celebridade era uma coisa animal, onde as coisas se misturavam, era difícil te ver como uma artista, porque você era preta Gil e tudo. E Fran chega numa outra, num outro contexto de rede social totalmente maluco. Quer dizer, basicamente, nenhuma carreira é fácil, né? Aparecer não é fácil. Mas esse environment aí, esse ambiente muda. Como você vê, pro Fran, ele é aparecendo uma coisa onde ele precisa não só ter uma boa música, mas ele precisa se defender de redes sociais. E eu não tô perguntando pra qualquer pessoa, tô perguntando pra uma pessoa que é mestre nisso. É mais fácil, é mais difícil, é administrável? É administrável. Acho que o Fran, por experiência, né? Por ter visto tudo que eu passei, ele tem... Ele preserva muito. Então, assim, a vida pessoal dele é totalmente preservada, as opiniões, ele sabe onde colocar na hora certa de colocar. Então, ele tem uma figura que é menos midiática no sentido, como você bem falou, na época que eu lancei o meu álbum. Além de ser um momento onde as celebridades eram aquele auge, né? Dos paparazzis, das fofocas. Exato, exato. E eu entrei muito com o pé na porta, né? Eu comecei a cantar muito tarde, então eu já cheguei falando que eu era, que eu não... Você já era uma celebridade. Eu já era também uma celebridade. Exatamente, era o inverso. Exato. Aí era muito isso. A filha do Gil que resolveu cantar. Então, tinha uma coisa assim das pessoas também desconfiarem. Não era só as pessoas, não. A família também desconfiava, assim. Será que é uma... Será que é um capricho da preta? Será que é mais uma loucura da preta cantar? Enfim, então, ali era diferente. O Fran, ele se preparou muito, eu acho, nesse aspecto de se preservar, de não ter pressa. Isso é uma coisa assim que ele foi no tempo dele, foi no tempo dele, foi se experimentando. E ele coloca, de fato, a arte dele estar à frente de qualquer coisa. Ninguém para para falar de mim. Ai, adorei a roupa que o Fran botou, ou o look, ou a não sei o quê. Não, ele não... Assim, ele tem a vida dele, a Sol de Maria, a filha dele, ele algumas vezes posta vídeo com ela, mas ele tem uma vida privada muito mais preservada, assim. Então, acaba que a arte dele vem na frente, né? E comigo já, isso já é muito confuso. Não tem nem mais como separar. O Fran, essa sua atitude com rede social é um pouco inspirada pela experiência da tua mãe, ou é uma coisa da tua geração? A gente sabe que você, de uma geração, é muito mais esperta nisso aí, né? Muito mais orgânica. Esperto todo mundo pode ser. A gente aprende, eu aprendi, Preto aprendeu. Mas, para você, era mais natural? Como você descobriu, achou um caminho na rede social? É uma coisa bem específica, assim, né? Essa coisa da rede social diante de todo o contexto artístico, assim. Porque a minha mãe, por exemplo, ela já vem de um contexto onde a rede social veio no meio ali. Então, a coisa chegou se misturando. E, ao mesmo tempo que ela ia usando aquilo ali de uma forma... Como entretenimento, como partilhar da vida mesmo, ela foi entendendo como trazer isso para o trabalho dela. Eu já vim de uma geração em que a gente se colocou dentro disso, né? A coisa está aí e a gente tem que, a partir disso, saber como a gente vai se colocar. E eu tenho, assim, esse cuidado de tentar fazer com que, naquele espaço, assim, o meu trabalho fique em evidência para que... Ainda mais num contexto de família, de ter esse... Exatamente, isso que eu pensei. Existe essa coisa desse interesse da nossa vida pessoal e tal. Eu gosto de preservar, assim, por já existir uma exposição também. Talvez, se essa exposição não existisse, eu talvez nas minhas redes trabalharia mais, assim, botando minha vida ali, compartilhando momentos e tal. Mas isso já acontece. Então, as pessoas, por mais que eu não esteja ali falando, elas já sabem através da minha mãe, através da Sol, das pessoas todas que estão ao meu redor. Então, eu realmente tenho esse gosto por preservar ali o trabalho mesmo, por deixar ali... Porque aí acaba virando uma... É uma exposição ali. A pessoa entra, ela vê ali os trabalhos... Ela vê como se fosse um mural de uma exposição, onde você teve o cuidado de deixar ali só o... O que interessa. O que interessa, mas aí, Flávio, qualquer exposição tem uma curadoria. É você que é o seu curador, justamente. E aí, você falou uma coisa legal, que a Preta, ela pegou no meio... A gente pegou no meio. A Preta é mais nova que eu. Dez anos mais nova que eu. Mas, mesmo assim, a gente pegou isso andando. A gente teve que administrar. E você, Preta, mais de uma entrevista, eu vi você falar assim, cara, quando eu descobri, sei lá, não sei se era um grupo, eu odeio a Preta Gil. E você fica chocada com isso. Isso, para a gente, o que eu acho que, para o Flávio, é super natural, ou, pelo mínimo, faz parte do universo dele, a gente teve que correr atrás, né? Foi essa a reação, quando você começou a descobrir. É, eu, quando lá, 20 anos atrás, entrei e comecei a minha carreira. Tinha uma... Só tinha um Orkut. Era a única rede social que existia, assim. E aí, eu também não sabia mexer direito. Aí, começou um tititi que tinha uma comunidade no Orkut, mas eu odeio a Preta Gil. Eu não tinha nem o Orkut, assim. Então, eu falei, vou fazer uma conta. Fiz aí uma... A Marina Morena, que trabalhava comigo na época, entrou, conseguiu logar e entrou de espiã dentro da comunidade eu odeio a Preta Gil. E aí, a gente ficava rindo, assim, muito com o porquê que eles me odiavam. E eu falava, gente, se é por isso que eles me odeiam, está tudo certo. Pode continuar me odiando. Me odeia porque eu sou livre, porque eu sou gorda e faço foto nua, porque eu assumo minha bissexualidade, porque... Então, se é por isso, está tudo certo. Está tudo ótimo. Pode continuar me odiando. E aí, eu acabei fazendo uma comunidade. Eu amo a Preta Gil. E ela está aí bombando até hoje muito mais do que o Orkut. Mas aí... Acho que é esse equilíbrio mesmo que a gente vai aprendendo lá. Mas é necessário uma certa inteligência digital, não sei se essa é a melhor expressão, para poder virar esse jogo. E você não só virou, Preta, como você... Você cavou um espaço que, hoje em dia, é empresarial, inclusive. Você sabe como administrar essa questão toda de cancelamento. Isso é você? Você começou o trabalho com isso por uma questão pessoal? Ou porque você achava que podia ajudar as pessoas mesmo? Não, é, são duas coisas, né? Eu tenho uma coisa que é dom da minha vida. O Fran testemunhou isso. Eu tenho muito prazer em ver as pessoas conquistarem o seu sonho. Eu tenho prazer em ver as pessoas brilharem, em ver as pessoas felizes, em ver pessoas novas, talentos novos surgirem. Então, eu sempre apoiei todo mundo. Eu sempre descobri coisas. Eu descobria uma pessoa na internet, ia atrás e ficava amiga e trazia para dentro do nosso mundinho, né? Que agora já é muito grande, mas há tempos atrás era um mundo mais privado, assim, né? Porque é nativa, é. A cena artística, assim, de quem... Então, eu sempre gostei de fazer isso, essa ponte de trazer. E aí, eu sempre fui empresária e sempre cuidei da minha própria carreira, junto com os meus sócios. Eu sempre administrei a minha carreira. Acho que muito por conta de toda a minha bagagem que eu tive nos meus anos de produtora executiva e diretora, enfim. Em publicidade. E aí, há alguns anos atrás, uma das minhas sócias falou Preta, mas você faz isso para tanta gente de maneira amigável, por amizade. E por que a gente não... Vamos fazer isso de uma maneira profissional? Eu falei, vamos. Eu já tinha um selo. A Black Tape é um selo que eu tenho há algum tempo. E tinha outros querendo sempre lançar gente. Isso é uma coisa minha, assim. Eu adoro, tenho paixão em fazer essa curadoria. E aí, a gente montou a Mind, que é a minha agência, e ela cuida de... Ela faz a ponte, literalmente, entre os talentos e as marcas. Então, a gente tem muitos artistas que eu admiro demais, que fazem parte do nosso casting e que eu colaboro da mesma maneira que eu colaborava antes disso, que é trazendo a minha experiência, juntando uma equipe maravilhosa. A Fátima, que é a minha sócia, ela é uma expert nisso tudo também. Então, assim, eu tenho muito prazer em fazer isso e fico feliz que eu hoje consiga fazer isso profissionalmente pra tanta gente bacana, porque eu já fazia isso de uma maneira não profissional, sempre fiz. Intuitiva, intuitiva, né? Intuitiva. O Fran é cliente da Mind, não? Eu sou antes da Mind existir, né? Porque é o que eu falo... É o que eu falo sempre, assim. Quando você falou da coisa da... De ajudar em relação ao cancelamento. Assim, a minha mãe tem uma coisa que é incrível, porque ela, por ser já uma figura representativa que, em várias bandeiras, em vários âmbitos, ela tem uma capacidade de detectar as questões a serem problematizadas de uma forma que é isso. Todo mundo se sente muito seguro ali por perto. Então, hoje em dia, é comum. Qualquer coisa que eu faço, eu vou lá, mostro pra minha mãe. E ela sempre apontar aquilo que, muitas vezes, eu já imaginava, mas ela apontar é sempre muito importante. Às vezes, ela levanta coisas que a gente nem tinha sacado tanto, assim. É, mas sabe como chama isso, né, Fran? Chama antena, né? Que você tem, né? É uma coisa louca. É, eu tenho isso. É uma antena mesmo, assim. E aí eu vejo um talento... Eu falo tudo o que eu penso e vou dando caminhos e ajudando. Obviamente, com essa geração que eu não sei nem mais que letra é, qual é a Z... Já me perdi na BCDAR, já me perdi. Eu aprendo também com eles, mas eles têm uma autossuficiência, uma coisa assim, que é muito difícil, até, muitas vezes, de ouvir as pessoas mais experientes. Sim, sim. Então, as pessoas com quem eu trabalho, eu acho que eu tenho esse privilégio, elas me escutam, sabe? A gente conversa muito. O Fran mesmo, os meninos, juntaram para fazer uma banda, eu virei e falei assim, vai chamar Gilson. É, o nome foi ela. Foi dela. Mas aí a minha pergunta, do mesmo jeito que você tem essa antena para ver talento, você tem para ver problemas? Muito. Cancelamento à vista, atenção. Obviamente, isso aqui não é uma aula de autoajuda, mas o cancelamento é inevitável? Não, ele é completamente evitável. Ele é completamente evitável, dá para você se ligar, até porque eu já passei por muitos cancelamentos. Eu brinco que eu já nasci cancelada, né? Porque o tabelião não quis me registrar, fez um foi bom a ver. Falou que eu não podia me chamar preta, porque preta não era nome de gente. Não, mas eu já passei por algumas questões, assim, e eu problematizo muito, assim. Eu, normalmente, eu sou a problematizadora, porque eu acho que a gente passa por uma transformação muito profunda na sociedade, onde realmente você se livrar de valores, de estigmas, de preconceitos é muito complicada, ainda mais para a minha geração, assim. A minha geração se coloca muito num lugar de, ai, mas é assim que eu aprendi, foi assim que eu fui criada, foi assim. E eu aprendi, literalmente, na vaia, né? Eu passei por uma experiência quatro anos atrás, que eu tomei uma vaia aqui no Teatro Castro Alves, porque eu me referi a mim mesma como mulata. E era uma coisa... É, e eu fiquei, tipo, oi? Então, a partir daquele momento, eu já era muito antenada e sempre tive um olhar de ter que estudar, de ter que observar o que está acontecendo no mundo, de observar as dores dos outros e tomar aquilo para mim. Mas ali, na vaia, foi determinante para que, de fato, eu buscasse estudar as coisas e me apropriar dessa transformação na minha vida e, se possível, das pessoas que eu trabalho também. Então, se está no teu radar, deixa eu perguntar para o Fragora agora, está no teu radar, Fragora, ser cancelado ou alguma... Quando você posta, quando você compõe, quando você faz um clipe imediatamente, aí estou falando de geração mesmo, você já pensa num projeto com amarras ou você fala, bom, vamos ver e depois se cancelar eu conserto? Bastante, é isso. O meu primeiro disco, por exemplo, ele é um disco que ele quase inteiro fala sobre negritude, orixás e espiritualidade. A primeira coisa que eu fiz foi levar para um terreiro, depois para minha mãe, depois para a gente preta de candomblé, depois para o meu avô. Então, tem muito isso de você se proteger e ir entendendo até onde vai a nossa possibilidade de fala, a nossa capacidade de ser uma voz. Então, através desse caminho também de entender esse espaço, você vai se reconhecendo também, e você vai entendendo aonde que a tua raiz te permite, de fato, falar aquilo de uma forma legítima. É, eu só acho que a questão... A questão é que é difícil, é imprevisível. Você falou do Paulo Gustavo agora, num período, não sei o quê, que todo mundo que era amigo ficou triste, não sei nem falar. Será que o evento da Tatá, que coisa louca, que ela teve que sair das redes? Porque a reação, a atitude da Tatá no velório foi criticada. Então, era uma coisa absurda, era totalmente absurda. E aí, como é que... É isso que eu te pergunto como profissional, obviamente como pessoa que também viveu isso, mas como profissional... Cara, você não sabe de onde vem a bala. Isso é que é maluco, né, Preta? É, como eu lido com eles há muitos anos, são 20 anos lidando com hater, e eu já sei exatamente quem são, qual é o perfil dessas pessoas, pessoas extremamente frustradas, pessoas com problemas de autoaceitação, olha para a pessoa... Ela tem que jogar ali a raiva dela em alguém. Isso é uma loucura. Mas a gente já vê hoje, não a Tatá, mas a gente viu semana passada, o filho de uma cantora de forró, eu não lembro o nome dela, mas o menino eu lembro muito, o menino se matou por conta de hate numa rede social por causa de uma coisa homofóbica. Comentários ultra-homofóbicos, é, a gente viu. É fato, a gente precisa parar e rever. A gente não pode ter mais pessoas, perfis fakes na internet. As pessoas têm que... Hoje em dia, a rede social não é mais um paralelo da sociedade. A sociedade e a rede social andam juntas. Então, se a pessoa tem RG, tem CPF, ela tem que ter um código também para poder usar a rede social com a mesma responsabilidade. Eu não posso sair com a minha carteira de motorista se eu bater ou se eu avançar o sinal, se eu andar rápido, eu vou ser multada. Que paralelo maravilhoso, super lúcido, óbvio. Você tem que ter obrigações. Eu não posso ter CPF. Se eu não pagar imposto de renda, eu vou ser punida. Então, a gente tem, por uma questão civilizatória da sociedade, a gente tem mecanismos para que a gente proteja um ao outro, né? Então, a gente vai fazendo isso na sociedade. A rede social é a mesma coisa. Não dá mais para as pessoas entrarem aqui e falarem gorda, nojenta. Eu, preta, sou... Enfim... Blindadaça nisso. E eu já sei, eu leio e falo, hum, está frustrada. Eu leio e falo, isso aqui é crime. Eu já tenho, sei lá, cinco advogados prontos. Na hora, eu já bando direto e já é processo. Pelo menos todo mês tem um. Eu vou atrás, mas eu sou eu. E uma menina de 15 anos que se ama do jeito que é e posta uma foto de biquíni e vem lá um monte xingar e falar um monte de bobagem para ela. Ela pode até não cometer um ato extremo de perder, de tirar a própria vida, mais ela vai viver uma vida prisioneira, frustrada, triste, deprimida. Então, assim, são muitos danos que a internet pode causar na vida de uma pessoa, seja ela pública ou não, não importa. Não existe mais isso de ai, mas eu sou celebridade. Não, você tem uma conta, você tem uma rede social. Se uma vizinha sua fala mal de você, se uma tia vai lá e tem coragem de falar não gostei desse cabelo, isso vai mexer com a autoestima da pessoa, isso vai mexer... Então, assim, é muito grave. A gente tem que criar códigos de conduta para que as pessoas sejam responsabilizadas pelo que elas postam e pelo que elas causam de dano, né? Sim. Ao mesmo tempo, Preta, eu sou super positivo, o otimista. Você vê aquela atleta que deixou a competição porque falou, olha, eu não estou bem, não sei o que e tal. Talvez, e eu sou otimista, a gente caminha por uma coisa melhor, a gente tem que caminhar por uma coisa melhor, né? Não é possível. Não, acho que a gente está... Enquanto a gente está falando de hate, a gente está falando de muita coisa boa que aconteceu. Exato. E isso é uma coisa que eu aprendi muito, assim. Gente, vamos lá, a gente posta esse vídeo. Tem lá dez comentários bonitinhos falando ah, adorei Zeca, Preta e Francisco, uma graça. Vai ter um lá que vai falar nossa, odeio essa mulher, ela é o filho dela, não sei o que, esse Zeca, Carmargo, não sei o que. O que a gente vai chamar a nossa atenção? O que falou mal. Esse, é. Né? Então, eu aprendi que eu não posso mais botar a minha energia nessas pessoas. Então, assim, eu me pouco muito hoje em dia. Bloqueio muita gente. Opa! Tudo que eles querem é atenção. Enquanto eles estão lá, a gente tem muita gente jogando luz na internet fazendo coisas incríveis. Se eu for olhar, 20 anos atrás, quando eu comecei agora, a gente ganhou muita coisa. Nossa, eu adoro descobrir coisa nova. Gente nova, fotógrafo, artista, bailarino, tudo de bom. E, para a gente terminando já, porque a gente tem muito assunto, a gente pode conversar a tarde inteira, mas a própria música, o Meu Axé, ela é luz pura, né? Vem aqui, delícia. Eu amei, ele falou Meu Axé. Meu Axé. Tem tudo a ver, sabe por quê? O Fran tem uma... Meu Axé, meu xodó. É, mas é Meu Axé. Você falou... É, total. Não foi... Foi pontual, hein? Não, não, você entendeu a música. Foi um ato nada falho, foi um ato positivésimo. O Fran tem uma música chamada Leve Axé, no disco dele, do Raiz. Eu sou fanática por esse álbum. E Leve Axé, na pandemia, assim, logo que eu fiquei doente, eu ouvia todos os dias, umas quatro vezes por dia, para equilibrar a minha energia, para equilibrar o meu medo, assim. E aí, eu falava muito isso para ele. Eu falava, quando a gente gravar uma música, eu queria que você fosse assim, numa vibe, Leve Axé, Leve Axé. E aí, você já fundiu as duas e já virou Meu Axé. Você virou seu dólar. Inevitavelmente, vocês fizeram imagens maravilhosas, que é tudo que a gente precisa agora. Eu acho que a gente... Outro dia, falando com o Marisa Monge também, você fala, poxa, parece que a gente está precisando de qualquer música que tenha um pouquinho de esperança. As pessoas vão, ah, é tudo que eu quero. E o meu xodó, então, agora eu falei certo. Ela traz isso. Era o que a gente queria, né, Francisco? Pois é, a gente está precisando de Axé para esse mundo aí. Então, nada melhor do que um xodó para isso, né? Bora, bora espalhar, então, sempre. Isso aí, por acaso, quem sabe, com um pouco mais de luz e de vacina, a gente vai ouvir no Bloco da Preta em 2022, meu xodó? Olha, Zeca, a última vez que falei com você, eu disse, né, ano passado... Ah, eu lembro. ...que não ia ter carnaval, que era um absurdo, eu estava certa. Fui criticada, obviamente. Óbvio. Mas eu não estava errada, porque eu sou uma mulher que... Eu tenho muito pé no chão, assim, querer é uma coisa. Querer, querer, do fundo do meu coração, eu queria que tudo voltasse, eu queria estar fazendo show, eu queria que existisse carnaval no que vem, eu queria botar meu bloco na rua, porque eu quero trazer de volta o ganha-pão de todo um sistema, de toda uma cadeia produtiva que perdeu muito, foram tantos empregos perdidos, e é tanta coisa que envolve o mundo do entretenimento. Eu sou a primeira pessoa, eu sou empresária, eu tenho responsabilidades, eu tenho funcionários, então, eu sou a primeira a querer que volte, mas o meu querer não tem nada a ver com o que, de fato, eu acho que é o certo, a gente tem que ter prudência, responsabilidade, cautela, calma, e, assim, honestamente, a gente está caminhando para uma vacinação que em alguns estados é maior ou menor, mas a gente tem um negacionismo ainda muito grande no Brasil, a gente tem isso no mundo, não é só no Brasil, mas a gente, diferente de outros países, talvez, a gente tenha a maior festa popular do mundo, que é o Carnaval, onde milhões de pessoas se reúnem em ruas das cidades, e a gente não vai ter como uma rua, você não tem como botar uma cancela e falar, mostra aqui o seu cartão de vacinação, tomou as duas doses? Entra, entra. Então, eu acho que essa coisa do Carnaval que aglomera muito a rua, isso eu acho que não é ainda em 22, infelizmente, mas carnavais... Hoje é quando seja, né? É, mas é porque as pessoas ficam nessa agonia, todo mundo, vai ser Carnaval, vamos abrir, vamos fazer, vamos vender. Gente, calma, a gente já passou, é um ano e meio, a gente está passando por isso. É, vamos vacinar. O que a gente vai fazer essa abertura de forma tão irresponsável, correndo o risco de vir uma terceira onda que está aqui na nossa jugular, essa cepa delta está aí ameaçando a gente, e aí a gente vai fazer uma festa que é linda, que é maravilhosa, para trazer toda essa dúvida e mais, enfim, vulnerabilidade para a população. precisar. Eu, eu particularmente tenho essa opinião, eu falo isso, quando, eu nunca aprendo o nome dele, mas eu adoro aquele senhorzinho da OMS, o indiano. Sim. Quando ele falar, assim, o Brasil, save, vocês podem fazer isso, 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 eu vou, com toda a responsabilidade, todo o amor que eu tenho ao meu público e à minha equipe, eu vou fazer. mas, enquanto isso não acontecer, eu não tenho coragem de botar bloco na rua, de voltar para os palcos, assim, só com muita segurança mesmo. Mas quando vier, vem cheio de xodó. Vem cá, você já vacinou? Eu, a primeira dose, sim, o Fran vacina semana que vem. É isso que eu pergunto, o Fran está quase, né? Quase, ele é novinho, tem 26, mas está quase. Exatamente. Ótimo, vacina todo mundo, vamos vacinar, essa é a mensagem mais importante, pelo amor de Deus. É isso, as pessoas, elas não entendem, é para tudo voltar, você vai ter que convencer seu pai a ir vacinar, você vai ter que conversar um papão com a sua prima que diz que não vai, porque é isso, a gente tem que ganhar no laço, não adianta, ah, não, é aqui, você tem que chegar para a pessoa e falar, não vai vacinar? Então, ó, se você não vacinar, isso, isso, isso vai acontecer, a gente vai brigar, tem que ser assim, eu estou nessa, eu estou, estou nessa, já ganhei aí umas dez vacinas nessa, nessa, olha quem chegou para despedir da gente, que amor, chegou um xodó aqui, e essa aí, graças a Deus, fala com o tio Zé, tá linda, tá todo mundo lindo, vocês estão lindos, não, ela quase que rouba a cena no clipe, não é bem? Rouba a cena sempre, o sol, né, o sol chega e rouba a cena, não tem jeito, e rouba tudo, Fran, beijo então, preta, nem me falem, que delícia, de novo, só, meu amor, vocês estão todos lindos, e seguem lindos, um beijo enorme, beijo, obrigadíssimo, tchau, já, valeu, querido. Tchau,